Fala pessoal do PVT, Alex Pereira aqui falando, vim falar um pouco aqui da técnica, da tática da minha última luta, uma bela vitória, um belo nocaute em cima do holandês, para quem assistiu a luta viu eu machucando ele com chute na coxa, o pessoal colocou assim, ah é o boxe contra o kickbox, mas eu mostrei a minha evolução, mostrei que eu sou um cara completo, um lutador completo hoje e consegui machucar as pernas dele para colocar o chute na cabeça, coloquei o chute na cabeça, sentiu, quando voltou eu aproveitei ali o momento e coloquei aquela bela joelhada saltada, é isso aí pessoal, um forte abraço!